e como ela pode transformar o aprendizado. Bem, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Laís, eu sou do norte de Minas, lá de Porteirinha. Eu faço parte da caravana do norte de Minas, uma das maiores caravanas que tem da Campus Party. Sou graduada em Sistemas de Informação pela Universidade Federal de Viçosa e sou professora do curso de Sistemas de Informação em Mato Verde, também no norte de Minas, na Fave Norte. Essa imagem é um meme que foi criado pelo pessoal da caravana. Então, toda vez que eles querem me chamar no grupo ou alguma coisa, eles mandam um meme, né, da Laís. Isso aí. Então, assim, eu coloquei esse meme para representar a força que a gente tem dentro da caravana. E para falar um pouquinho sobre gamificação, quem é que joga algum jogo digital? Muita gente, né? Por que que você joga? Para distrair. Motivação, né? A gente, nós temos vários motivos por que a gente gosta de jogar. Uma das maiores é a motivação. É desestressar também, né? Você vai ali e joga um pouco, para esquecer um pouco da sua vida real, seus problemas da vida real. Então, você procura, em um jogo, algo que vai te motivar, algo que vai te distrair, algo que vai te engajar de alguma forma. Então, por isso, a gente joga. Acordando. Os primeiros jogos, eles foram criados lá no Antigo Egito. Foram jogos de tabuleiro. Porque os reis, rainhas do Antigo Egito, eles não tinham nada para fazer, a não ser comandar o rei. Então, eles não tinham nada para fazer. Eles ficavam ali o tempo inteiro, sem nada. Aí, eles pediram que fosse criado algo que trouxesse uma distração para eles. E assim foram criados os primeiros jogos de tabuleiro. O primeiro foi o Senete, que foi um jogo de tabuleiro para os reis do Antigo Egito. Mas e hoje? Quais são os jogos que vocês jogam hoje? Gente, LOL. Cadê? LOL é um dos mais jogados hoje, né? Qual mais? Quem joga um diferente aí? Você que falou que joga. Você não tem vergonha, não. Paciência. Mas é um jogo digital. É algo que muita gente joga para distrair, né? Então, hoje, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas que jogam algum tipo de jogo digital. É muita gente. E, entre essa gente toda, são mais de 5,93 milhões de anos se for contabilizar todas as horas gastas em um jogo. Muito tempo, né? 5,93 milhões de anos em horas, se for contabilizar as horas, que são gastas por mais de 7 bilhões de pessoas que jogam algum tipo de jogo digital. É muito tempo em um jogo. E se esse tempo, ele fosse gasto de alguma forma para engajar vocês a mudarem o seu comportamento de vida, a educação, sua saúde? Não seria bacana? Em uma pesquisa realizada pela Game Brasil em 2017, ficou constatado que 53,6% das mulheres entrevistadas jogam algum tipo de jogo digital. Bem mais, um pouquinho acima, né? Do número de homens que jogam. As mulheres também estão entrando no mundo dos jogos digitais e elas estão até batendo os homens. Tudo bem. Nessa mesma pesquisa foi constatado que a maioria desses jogos, 77,9%, são jogos mobile. A maioria das mulheres gostam de jogar Candy Crush, Paciência, mas tudo mobile também. é muita gente, é muita mulher, que eu gostei de ver também, tem muita mulher nesse mundo aí. E se a gente usasse todo esse engajamento, todo esse tempo que a gente gasta jogando pra resolver problemas da vida real? ou pra ajudar na mudança comportamental, ajudar você a se exercitar, a trabalhar, estudar um pouco também? Ou se esse engajamento todo fosse gasto de alguma forma pra tornar aquelas tarefas do dia a dia, como lavar louça, arrumar a casa, fazer dever de casa, tarefas chatas, se a gente pudesse tornar elas legais? Uma forma da gente tornar essas tarefas mais motivacionais, que você tenha vontade de fazer, assim como você tem vontade de jogar. Quem aqui não gosta de chegar da escola, da faculdade, do serviço, e pra desestressar jogar um pouco? Muita gente faz isso, não é? e se esses jogos, eles te motivassem a fazer coisas da vida real? Vocês acham que isso é possível? Sim. Isso é possível fazer. A gente consegue toda essa motivação, todo esse engajamento, gasto em jogos digitais, a gente consegue fazer isso na vida real, com essas tarefas chatas, como a gamificação ou gamification. Mas o que que é essa gamificação? A gamificação é a introdução de mecânicas de jogos em ambientes não jogos, na vida real, na sua casa, na sua escola, em qualquer ambiente que não é um jogo. a gente vai introduzir algumas mecânicas de jogos na nossa vida. Mas por que que a gente deve se interessar por gamificação? Por que? A gamificação, alguém sabe me dizer? Alguém teria uma resposta? Vamos, gente. Alguém? A gamificação ela está hoje em praticamente tudo aquilo que você realiza. Os maiores exemplos que a gente pode ver aqui dentro da própria Campus Party são os stands aí, nossos patrocinadores, eles estão fazendo várias atividades gamificadas. TNT tem lá o Just Dance, você vai lá, dança, para ganhar alguma recompensa, que é o energético. Isso é uma gamificação. A Cup Nudels, se você chegar lá com cinco potinhos de Cup Nudels vazios, você ganha cinco minutos de massagem. É uma recompensa, é uma gamificação. Então, a gamificação ela está bombando. Você, provavelmente você já utilizou da gamificação, você já participou da gamificação, mesmo sem saber. Então, a gamificação ela faz parte hoje do nosso dia a dia. Quem aí não tem Facebook? Não tem, né? Beleza. Mas a maioria aqui que tem, tirando vocês dois, usam a gamificação, porque o Facebook, ele foi criado com mecânica de jogos. Então, a partir de mecânica de jogos, o nosso Facebook foi criado. Vocês utilizam gamificação o tempo inteiro sem saber. Em termos financeiros, a indústria de games, ela já se mostrou uma das maiores indústrias indústrias que mais cresce recentemente. Todo mundo aqui que joga LoL, que joga The Sims, esses outros jogos, sabe que tem lá toda uma questão financeira, que todo mundo compra alguma coisa dentro do jogo. Então, a indústria de jogos, ela vem crescendo financeiramente muito rápido. Vale mais de 65 bilhões. É muito dinheiro gasto em games. E, ela está dando quase três vezes mais que a indústria da música, que é uma das maiores indústrias que a gente tem hoje. E quem é que usa gamificação? Praticamente todo mundo pode usar gamificação. Então, as empresas, elas usam gamificação para motivar o seu a sua corporação, seus funcionários, para trazer engajamento, para que eles não se sintam sobrecarregados, para que eles sintam vontade de estar ali. A empresa, a indústria também de esportes, tem vários aplicativos hoje em dia que utiliza gamificação para engajar a pessoa a praticar esporte, para acabar com o sedentarismo. E o marketing? Hoje, as indústrias de marketing, planejamento de marketing, utiliza muito da gamificação, trazendo brindes, trazendo trocas para a indústria do marketing. Isso é maravilhoso. É uma coisa que vai trazer pessoas para aquela indústria, para aquele mercado. Então, todo mundo hoje que utiliza gamificação, consegue mais usuários. E nosso foco aqui hoje é a educação. A educação ela também pode utilizar da gamificação como um método que vai trazer muitos benefícios para os seus usuários. E quais são essas vantagens que a gamificação ela traz para a educação? ela diminui a indisciplina. Os usuários, os alunos, eles se tornarão mais disciplinados, eles terão metas a cumprir, eles terão um objetivo a seguir. Então, eles vão ser mais disciplinados ao cumprir metas. Ela também traz um comprometimento maior com a aprendizagem. Então, a pessoa se torna mais comprometida com aquilo que ela tem que estudar, com aquilo que ela tem que aprender. porque ela tem um objetivo a seguir, ela tem algo a realizar. Ela também vai ter um feedback instantâneo. Ela vai saber onde ela está acertando, onde ela está errando, o que ela deve modificar, o que ela precisa fazer para melhorar. A gamificação também traz para a gente a oportunidade de trabalhar com resoluções de problemas em grupo. Ela pode ajudar equipes a se formarem, equipes a estarem trabalhando juntos em prol de um objetivo. Ela também favorece desenvolvimento cognitivo. A pessoa, ela vai ter mais comprometimento, ela vai ter mais engajamento ao estar aprendendo. de novo, sem consequências. A gente pode ajudar a gente pode se inscreva em breve. A gente pode Então é tudo aquilo que o jogo tem que faz que ele seja divertido, que você queira estar ali o tempo inteiro jogando, que você queira repetir aquele jogo, não quer sair de lá. Tem gente que passa 24 horas na frente de um computador jogando. Isso aí são as mecânicas que fazem isso. São essas mecânicas que o tornam viciante. E quais são essas mecânicas que a gente pode utilizar dentro da gamificação? O primeiro delas é a pontuação. Os pontos que são quantitativos. É atribuído um número, uma pontuação para determinada ação, para gerar uma outra ação recorrente disso. Você tem um feedback, você falha. A gamificação vai trazer para você onde você falhou. Ou se você acertou, ela também te fala parabéns, você conseguiu passar de fase, você conseguiu resolver um problema. Então você vai ter um feedback o tempo inteiro no decorrer da gamificação. Você vai saber onde você está acertando, onde você está falhando. Trocas também. Você pode... A gamificação, ela traz para a gente poder dar troca. Você pode colecionar alguns itens e trocar esses itens por alguma outra coisa. Um grande exemplo que eu tenho de gamificação foi que eu apliquei em uma das minhas disciplinas na faculdade. Em banco de dados, eu apliquei uma gamificação. onde a gente criava um ranking e para cada atividade realizada dentro da disciplina era atribuída uma nota. Aí vem a pontuação. Se o aluno não realizasse aquela atividade, ele tinha um feedback. Olha, você não realizou, você não ganhou a pontuação. E essa troca era feita por pontos. Se ele conseguisse realizar todas as atividades de determinada semana, ele conseguia trocar essas atividades por algum brinde que a gente dava também para os alunos. Então, a troca. Era gerado também um ranking, que é uma outra mecânica. Então, toda semana o ranking mudava, porque toda semana tinha gente que fazia atividade, tinha gente que não ia para as aulas. E cada uma dessas etapas era contabilizada. E o ranking mudava a cada semana. Uma outra mecânica dos jogos é as medalhas. Eu utilizei isso também dentro da disciplina. Para quem fechasse uma prova, ganhava uma medalha. Para quem fechasse todas as provas, tivesse uma maior pontuação lá no ranking, ia ter uma gratificação ao final do semestre. Uma outra mecânica dos jogos é a incerteza. O aluno, ele fica sem saber se ele está evoluindo, mas ele fica procurando também entender o que ele deve fazer para evoluir. Então, ele vai em busca dessa incerteza. E a customização. Uma outra mecânica dos jogos. Então, a customização, o aluno, o usuário, ele vai poder customizar, sendo um avatar, sendo algum personagem, ele vai poder customizar esse personagem para estar colocando dentro da sua gamificação. E a recompensa, como eu já mencionei, ao final do semestre, quem tivesse maior pontuação, quem estivesse no topo do ranking, ganhava uma pontuação. Uma pontuação extra, que era além da pontuação do próprio semestre. Também pode ser criado níveis. Dividir a gamificação em níveis. Primeiro nível, mais fácil. Segundo nível, mais difícil. E assim por diante. Mas, então, quem pode gamificar? Qualquer pessoa. Todo mundo pode gamificar. Um exemplo também que eu gosto de utilizar, eu uso a gamificação com o meu irmão de seis anos. Eu coloco lá um quadro com as atividades que ele deve realizar dentro de casa, para ajudar em casa. Aí, a cada atividade realizada, ele recebe uma estrelinha. E no final do mês, se ele tiver completado todas as estrelas, ele tem direito a receber um presente que ele quer. Se ele não tiver completado, então, ele não ganha nada. Então, qualquer pessoa pode gamificar. Você pode criar uma gamificação para cumprir as atividades que você tem que realizar durante a semana. Te manter engajado, te manter motivado a querer fazer aquela atividade. Então, a gamificação, ela pode ser utilizada por todo mundo. Mas, e aí? Como é que eu faço para gamificar? Gamificação, ela é simples, mas não é. Primeira coisa, você tem que ter objetivo. Definir qual é o objetivo da sua gamificação. Saber onde você quer chegar. Você tem que definir metas. Só que essas metas, elas devem ser alcançáveis. Você tem que definir metas que você sabe que você vai conseguir realizar. E dividir essas metas em tarefas. São tarefas que você vai realizar ao longo do tempo, ao longo da gamificação, e que você sabe que é possível realizar. Porque não adianta você criar uma meta que você não vai conseguir. isso é desmotivador. Deve haver também feedbacks. Feedback é muito importante. Porque um feedback, ele traz para você, para o usuário, para o aluno, onde é que ele está, onde ele quer chegar, onde ele está errando, o que ele está acertando. Então, é sempre bom ter feedbacks. A gamificação, ela também deve proporcionar ao usuário o aprendizado ao fazer, ao realizar essas tarefas. Então, deve buscar missões, existir desafios, para que o aluno, ele também se mantenha motivado, engajado, a conseguir chegar ao seu objetivo. E para isso tudo, a primeira coisa que você deve fazer é definir quem são os gamers. Quem é que vai jogar? Quem é que vai estar participando da gamificação? E definir quais são os comportamentos a serem realizados, serem mantidos ali dentro da gamificação. Quais são as metas? Qual é a pontuação que vai ser atribuída a cada nível? Vai ter ranking? como que vai ser o comportamento desse gay? E para finalizar, use com sabedoria. Não adianta você querer fazer algo que não seja para algo bom. Certo? Use com sabedoria. Não venha para o lado do negro da força. Use para coisas boas. A educação é uma coisa muito boa que você pode utilizar. E um dos maiores exemplos que eu gosto de citar é o Duolingo, que é para aprender outras línguas. Ele é uma plataforma gamificada. Você tem recompensas, você aprende fazendo. Uma outra plataforma que eu gosto de utilizar nas minhas aulas também é o Kahoot. que é uma plataforma de quiz. Então, todas as atividades são feitas dentro do Kahoot apresentando um ranking em tempo real. Os alunos, eles vão acompanhando quem é que acertou a questão primeiro, em quanto tempo ele acertou. Então, ele vai acompanhando ali em tempo real qual é a sua posição no ranking. Então, o Kahoot, ele é uma ferramenta muito bacana para quem quer trabalhar com a educação e o Duolingo também. Então, gente, era isso que eu tinha para falar um pouquinho de gamificação. Muito obrigado. Boa noite. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, você acha que a gamificação pode ser usada para crianças muito pequenas ou seria uma coisa para pessoas mais velhas? e a segunda é, essa questão da pontuação não poderia gerar uma questão da pessoa fazer as tarefas apenas para conseguir um prêmio e não para realmente aprender? Bom, respondendo a sua primeira pergunta, a gamificação pode ser utilizada para qualquer idade. Hoje, nós estamos vivenciando a era dos nativos digitais. As crianças, elas já nascem com tecnologia. Se fosse há muito tempo atrás, isso aí, eu acho que não funcionaria muito para a criança. Mas hoje, as crianças, elas sabem muito mais mexer com o smartphone, com o computador do que pessoas mais velhas. Então, eu acho que para crianças muito pequenas, a gamificação também seria de bom grado. E quanto à segunda pergunta, a pontuação a pontuação, ela pode ser uma mecânica utilizada, mas você também pode tentar encontrar outras mecânicas de jogos que não vai gerar esse conflito. Então, a pontuação pode ser ou não. E a pontuação, dependendo de onde você for aplicar, ela motiva muito a pessoa, porque a pessoa, ela vai procurar realizar aquela tarefa, mesmo que seja só para a pontuação, mas ela vai estar ali realizando a tarefa. E muitas das vezes, se não tiver uma pontuação, ela não vai querer nem realizar. Alô, oi, pronto. Oi, agora sim. eu queria saber sobre a questão do ranking e da pontuação. Por exemplo, numa sala de aula, a gente sabe que tem um aluno muito bom e tem os alunos... Oi? Aí tem os alunos ruins também. Essa pontuação e esse ranking não poderia desestimular os que não estão bem no ranking? E não querer mais aprender e tal? Ó, a experiência que eu tive com esse ranking foi muito boa. Aquele pessoal que, como vocês são muito ruins, eles se motivaram demais, porque eles queriam estar acima daqueles que sabem muito. então, eles buscaram estar aprendendo, realizando as atividades para conseguir ultrapassar quem realmente já fazia isso sem ranking nenhum. Então, eu acho que pode ser muito mais motivador para essas pessoas que não sabem do que para quem já está acostumado. Boa noite. como funcionaria a gamificação no ambiente corporativo no aspecto que o ser humano não necessariamente é favorável você compensar ele quando é uma coisa de obrigação. Uma coisa é o aprendizado que você está formando o aluno e tudo mais, outra coisa quando é uma obrigação corporativa e talvez seja assim, uma troca não seja tão boa. Muitas das vezes quando a pessoa ela se sente obrigada a fazer alguma coisa, ela não faz de bom grado. Quando você utiliza a gamificação, ela vai ter uma motivação a mais para estar realizando aquilo. Então, assim, ela sabe que ao final, mesmo sendo obrigação dela realizar aquela tarefa, ela vai ter uma recompensa maior. Ela vai ter algo. Então, a gamificação incorporação hoje, ela é mais realmente para motivar os funcionários. E isso traz uma reviravolta nessa questão de motivação. Teve um caso mesmo da empresa Junior que eu participava que a gente fazia essa gamificação para motivar o pessoal. Quem terminasse um projeto em menor tempo, quem realizasse as tarefas, sempre tinha lá um ranking, sempre tinha uma plataforma onde eles iam colocando todos esses dados. E ao final, quem tivesse no topo do ranking, ele ganhava um curso que a empresa pagava. Então, tinha uma recompensa que ele iria gostar. Então, ele ficava motivado, mesmo sendo algo que fosse para ser realizado o tempo inteiro, uma obrigação dele, mas o funcionário se sente muito mais motivado. Oi. Oi, boa noite. Você falou um pouco sobre a gamificação para crianças e tudo mais. Eu queria te perguntar um pouco se você tem algum case sobre o uso de gamificação com a geração X. Por que eu estou te perguntando isso? A gente estava implantando CRM na empresa e a Salesforce na época sugeriu para a gente fazer a gamificação com os vendedores. Então, visita, se ele estava preenchendo o sistema e tudo mais, tudo isso ia contando pontuação e teria uma interface que ia fazer a interface com o CRM, mas seria muito mais amigável para o vendedor realmente fazer o que ele tem que fazer dentro do CRM. Só que a gente realmente tinha uma equipe de pessoas mais velhas e que tinham muita dificuldade de usar o CRM. Então, a gente acabou não implementando a gamificação, mas eu queria saber se você tem algum conhecimento da geração X trabalhando com gamificação se funciona ou também existe essa dificuldade? Bom, eu não tenho nenhum case com a geração X, mas é um projeto que eu também quero trabalhar tanto com a geração X quanto também com os nativos digitais. Tem pouco tempo que eu trabalho com gamificação, mas eu ainda quero explorar muito disso e é um projeto que eu tenho em mente. Olá, boa noite. Essas suas experiências, você chegou a publicá-las? Desculpe, você... Essas suas experiências, você chegou a publicá-las? Tem um artigo que a gente terminou agora em fevereiro o que eu estou querendo publicar ainda, não tenho nada publicado. Oi. Hoje a gente tem um... Big Brother é um jogo direto e as pessoas estão vidradas. é meio sutil, a gente não percebe, mas o game está na nossa vida do dia a dia e agora vem com uma forma mais lógica na questão de empresa e educação. Como a gente faz isso entrar de forma sem pressionar a empresa, principalmente nos funcionários que não querem aprender ou têm dificuldade? Como é que a gente pode fazer isso? A gamificação ela é exatamente para isso, para tentar não pressionar o funcionário a fazer algo que ele não queira. Eu tenho experiência mais mesmo na área da educação. Quando eu fui introduzir isso com os meus alunos, eu primeiro realizei uma pesquisa com eles para saber como que seria, se eles estariam animados ou como que seria. Um segundo projeto que a gente fez foi nas escolas municipais e que também a gente realizou essa pesquisa. Não funcionou muito nas escolas porque o pessoal não teve tempo de estar realizando o trabalho, mas é uma coisa que a gente está tentando melhorar também. Então é mais pesquisar o público, saber o que eles querem para fazer algo que seja do agrado deles. saber que tipo de game, que tipo de jogo, que tipo de cenário seria o bacana, seria legal e que a maioria ou todo mundo gostaria de estar, de participar. Oi, boa noite. Primeiro, parabéns pela palestra. Eu queria só fazer um comentário sobre o que alguém comentou ali sobre o ranking e a pontuação desmotivarem os piores alunos. É claro que a gamificação não vai fazer um milagre e fazer os alunos que não têm interesse se tornarem melhores alunos de uma hora para outra. mas tem um público alvo que eu acho muito interessante na gamificação que é um público muito grande na área de TI e na área de educação que é pessoas que têm ansiedade e hiperatividade. Certo? Esses dois públicos eles têm uma dificuldade com as recompensas a longo prazo. No caso da educação você espera uma nota para o final do semestre algum tipo de coisa assim às vezes eles não encontram a motivação as pessoas que têm esse tipo de transtorno a ansiedade e a hiperatividade. Então a gamificação como o feedback é muito mais rápido eu acho que é uma área que tem que ser investida na educação para poder motivar esse tipo de público. Boa noite. Eu queria saber a gente vive uma época que é falando muito sobre meritocracia e acaba que a gamificação acompanha meio que isso porque muitas empresas utilizam da gamificação para mostrar se o cara está merecendo uma premiação ou coisa do estilo. Mas também a gente vive ainda mais na área de tecnologia em questão de concorrência muito forte é uma meritocracia às avessas. O que você acha que tem como funcionários como pessoas que estão usando e também quem está implementando isso nas empresas como a gente pode tentar trabalhar isso para não deixar chegar nesse nível de cada vez ficar mais um comendo o outro nesses mercados. eu acho que na gamificação a gente pode tentar como não é um jogo que quem venceu realmente ganha só para quem está ali participando que está ativamente mesmo que não consiga estar no topo do ranking ter uma recompensa isso motiva qualquer um você sabendo que tá você está concorrendo a um prêmio maior lógico mas mesmo você estando concorrendo a esse prêmio mas você está ali participando está engajado as empresas elas devem olhar isso com bons olhos ver que a pessoa está participando está querendo não está conseguindo mas ela está tentando isso já é ótimo para a empresa melhor que aqueles que não querem nada que não estão fazendo nada que nem tentam fazer nada a gente boa noite aproveitando um pouco nisso eu queria saber como em uma realidade de uma empresa assim como que eu consigo redirecionar a minha gamificação para estar um pouco mais alinhado também a estratégia que a gente quer seguir e como a gente consegue trazer como a gente pode implementar isso para as pessoas também e ter uma visão parecida com a estratégia da empresa como a gente pode fazer isso entendeu a gamificação ela utiliza muito de cenário você criar uma história então você vai criar a empresa ela vai criar a história dessa gamificação alinhada aos objetivos da estratégia da empresa então tem muito isso lá em avaliar primeiramente o cenário o que a gente o que a empresa quer qual é o objetivo da empresa com essa gamificação por isso tem todo esse espaço aí de avaliação como é que a gente quer que o funcionário ele esteja engajado o que a gente quer do funcionário e isso criar todo um cenário onde ele vai estar se alinhando com as estratégias da empresa Oi boa noite meu nome é André voltando aqui para a parte da educação a questão de usar a gamificação para disciplinas mais vamos dizer assim mais chatas aquela que o aluno o professor entra na sala e o aluno fala vixe já sabe que é a matéria só explicando aqui a minha esposa está fazendo mestrado e ela está elaborando um projeto um artigo para o mestrado e dentro desse artigo tem um projeto de um jogo está fazendo tabuleiro está entre fazer tabuleiro e um aplicativo mesmo para smartphone e a questão é essa no caso dela a área é contabilidade ciências contábeis e aí tem a contabilidade de custos é a área dela segundo ela diz que é uma matéria muito chata disciplina chata o pessoal não vê aquilo como algo interessante e o jogo tabuleiro o aplicativo no caso ele vai ser inserido dessa maneira estimular os alunos a querer aprender a querer ter interesse nessa contabilidade de custos a minha pergunta é mesmo para matérias mais complicadas mais chatas você vê que o aluno faz cara feia a gamificação você tem assim algum case ou algo algum exemplo algo acrescentar nisso para as piores matérias o que você pode dizer? tem tem um um case de um amigo meu Marcelo que ele dava aula de teoria geral da administração então aquela aula chata que ninguém participava que ninguém muita teoria muita teoria ele criou um jogo de tabuleiro a sala dele era o tabuleiro e cada fase ali ele tinha uma atividade uma coisa diferente uma pontuação diferente então tem sim como e até mais fácil introduzir uma gamificação em uma disciplina chata porque todo mundo joga todo mundo quer jogar você tem ali dentro da sua sala de aula um jogo de tabuleiro humano ali que você vai cada etapa você tem que realizar alguma coisa ele não dava aula de slide as aulas dele eram tabuleiro então tem como inclusive minha esposa é professora da aula de contabilidade de custos na verdade por isso que ela está fazendo mas assim é questão de criatividade isso aí exige-se muito aí quando você falou que era mais fácil trabalhar com matérias mais assim chatas criatividade tem que ser muito boa é tem que ter criar uma história criar um enredo para aquela para aquela atividade você vai lá e fala de uma história lá porque a teoria ela é mais simples de você criar histórias é muito mais simples você criar uma história ali de teoria geral da administração que de cálculo por exemplo certo só complementando aqui para finalizar você disse que o professor usou a sala como um tabuleiro ele não montou um tabuleiro nem um jogo de videogame nada não ele montou a própria sala era desenhada era desenhado o tabuleiro na sala de aula boa sugestão não sei se ela está assistindo mas depois a gente vai tentar assistir muito obrigado eu que agradeço então gente muito obrigada pela atenção de vocês obrigada